Sendo que você se sente louca, sendo que você se sente louca E depois de seis meses, o olho pro olho, o carinho, oi, 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 oi O que? Sendo que você se forte e se escrava bem, oi, 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 oi Tem, vinte, trinta anos, a bece e a passar, todos os cabelos, oi, oi, oi Vai lembrar do tempo que eu tinha me tirando, vai lembrar de mim Não tem que me preocupar, só se esse cara deve estar Joga a mão no céu que eu quero ouvir Eu vou guiçar Te esperando que ele já esteja até me agarrar Simplesmente Uma coisa mais linda que ele já esteja até me agarrar Não vou me acordar Não vou ligar, te chamar, pra sair, me agarrar Só falo, nem que esteja além dessa vida Eu vou estar O que? Te esperando Simplesmente Uma coisa mais linda que ele já esteja até me agarrar E mesmo que você não ganha pra me agarrar